W.A. Play Produções E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lágrima E vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lágrima E vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lágrima E vem deslizando, eu tô gostando Isso é Fortaleza, quem tá feliz faz o ele Sensacional, o jeito que ela faz Sua briga é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca E essa bebê provoca a bunda E vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lágrima E vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lágrima E vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lágrima Você pode encontrar tantos amores W.A. Play Produções Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode louvar milhões de beijos Mas sei que você vai tentar de mim Pois sempre que o ovo te tocar Agora você pode se entregar Mas não vai me esquecendo E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite de a solidão A alma que vai chamar o teu domingo Eu vou ficar No resto triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lidar com mim Pois sempre que o ovo te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecendo E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite de a solidão Na noite de a solidão A alma que vai chamar o teu domingo Eu vou ficar No resto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone 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 Eu vou ficar No resto triste de paixão No resto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone 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 E eu sou de noite Tá difícil sem você Quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhã cedo e todo espero Sem te encontrar E desculpe se feri você Se feri, juro, vou sempre Minha vida é triste Eu peço mal Pra voltar Meu coração não quer ninguém De ser Curar W.A. V.A. 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 Quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhã cedo e todo espero Sem te encontrar Que desculpe se feri você Se feri, juro, vou sempre Minha vida é triste Se eu peço mal Pra voltar Eu tô a ação Não quer ninguém Que desculpe se feri você Salve Se eu peço mal De ser Entendi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim A viver a sua vida e me esquece Um dia já aparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei E doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que defender do amor de alguém E fala que me ama e não ama ninguém Ali, me cansei Pronto, vale Música Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim A viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei E doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que defender do amor de alguém E fala que me ama e não ama ninguém Hoje Hoje Me cansei Pronto, vale Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei E doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que defender do amor de alguém E fala que me ama e não ama ninguém Hoje Me cansei Pronto, vale Não sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, oh Leva pra casa O amor sempre foi perdido E agora que estou perdido Oh, oh Leva pra casa Tive que perder você C Zach Tive que perder você Só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, hoje eu sei, eu sei, eu sei, eu tô procurada Meu amor, é você Me leva pra casa W.A. Play Produções Tive que ter ver você, ter que estar errado Sem viver o sol nascer, sem ter você culpado Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor, que ganhei, só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei, que achei, eu sei, eu tô procurada Meu amor, é você Me leva pra casa W.A. Play Produções Eu sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Woh Woh Me leva pra casa O amor sempre foi perdido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você O bem está ferrado Cansei de ver o sol nascer Se ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E assim eu vou procurar Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa W.A. Play Produções Tive que perder você O bem está ferrado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E assim eu vou procurar Meu amor é você Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que mandam Qual sabor de saudade Meu ex-autor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Amor tão bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só W.A. Play Produções Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Amor tão bonito Amor tão bonito Mas eu estou tão bonito Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só De todas as mulheres que eu beijei W.A. Play Produções Nenhuma delas disse que me amava Talvez seja por isso que eu pensei Que meu coração nunca se entregava Ah, eu quero amar Quero aprender Fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor Não é ilusão De todas as mulheres que eu amei Nenhuma delas amou por inteiro Talvez seja por isso que eu fiquei Uma grande parte da vida solteiro Ah, eu quero amar Quero aprender Fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor Não é ilusão W.A. Play Produções Ah, eu quero amar Quero aprender Fazer feliz Meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor Não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão A meu amor E o amor Não é ilusão Seu amor É o amor Não é ilusão E o amor É o amor E o amor Não é ilusão Eu quero ir no bolo Sim Quero flores em vida, colhidas, no jardim do rosto. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas, no jardim do rosto. Do rosto do rosto. Eu quero viver a vida, colhidas, no jardim do rosto. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas, no jardim do rosto. Eu quero viver a vida, colhidas, no jardim do rosto. Eu quero viver a vida, colhidas, no jardim do rosto. Eu quero viver a vida, colhidas, no jardim do rosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho